Posso te falar uma coisa que eu quero falar a lote de pau? É dizendo, eu te vi no baile pra lá e pra cá com o ensino abertão Não, não pode ser assim, na foto é da educação, não é isso? Tem que ser na educação Aí eu serei no vídeo dela, desse jeito, e falei assim, ó Oi, tudo bem? Maravilha? Tá de boa? Tudo legal? Posso te falar uma coisa? Eu tô de um pra tacar o pau Tô pra te cortar o pau Só que eu te ataca o pau Só que eu te ataca o pau A manquinha brinda, beleza? Agora toma toda a casa Ei, tudo bem? Tudo bem? Ela, outra, 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 outra E aí Ei, só que eu te ataca o pau Só que eu te ataca o pau Aí tem que ser na educação Vocês, homens, aprendam Não pode ser na novinha prestando ela as coisas Mulher não gosta de ser na educação Pergunta como ela dá as coisas, né, Xandão? Você chega assim no vídeo dela e pergunta na novinha Oi, tudo bem? Maravilha? Tá de boa? Tudo legal? Posso te falar uma coisinha? Tudo bem? 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 Mas o que... Pesso te falar uma coisinha que eu quero falar Ó, mojevol? Desde cedo eu tive no baile pra lá e pra cá Conheci o rabetão Tem que sair da educação, né? Eu a esposa Entendeu? Se ela me quiser Pergunta do nada, você chega e pergunta assim pra ela Ó Oi? Tudo bem? Maravilha? Tá de boa? Tudo legal? Quero... Posso te falar uma coisinha Mas olhadinho pra pra cá Pra pra cá Na garrafa Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau.